Música Nesse momento são 9 horas da noite, nesta quarta-feira dia 26 do mês de maio. Aqui, as viaturas. Polícia Militar, lá na frente, duas viaturas da Guarda Municipal de Urbano Santos. Me acompanhe aqui porque chegou a informação para a TV Outro Nível, de que um jovem, um indivíduo, praticou um assalto ali na rua São João, próximo a uma igreja evangélica. Olha, eles estão lá dentro. Polícia Militar, Guarda Municipal, mas ele estava numa motocicleta, nessa aqui. Acompanhe aqui rapidinho, vamos entrar aqui. Na Delegacia de Iple Civil da cidade de Urbano Santos. Era essa a moto que ele estava conduzindo. Placa de Urbano Santos, NMV 5200. Quando ele se deparou com a vítima, ele colocou a mão na cintura, no que a gente chama de sugesta, na expressão policial. Pois, com essa sugesta, ele fez a menção de que estaria armado. A vítima, é claro, ficou desesperada e entregou um aparelho celular. Foi exatamente esse aqui. Esse aparelho celular, que ele acabou subtraindo da vítima. Levou para o receptador, que já estava alterando a senha. Olha o detalhe aqui. Colocou aqui uma fita adesiva na lente do aparelho celular. Tudo muito rápido. Segundo informações, ele já teria pegado a quantia de R$ 300. E o receptador iria vender no mercado paralelo. Aqui, Guardas Municipais. Aqui também, Policiais Militares da 5ª Companhia de Urbano Santos. Por conta da lei, você já sabe, nós não podemos mostrar o cidadão o rosto do indivíduo. Ele disse que está totalmente arrependido e que foi uma dura lição. Vamos aguardar para saber, de fato, se ele aprendeu ou não. E já, já, vamos falar aqui com o soldado Fabrício, que está confeccionando o B.O., o boletim de ocorrência. E sobre essa ocorrência, nós vamos falar agora com o soldado Fabrício. O que você pode falar acerca da condução desse jovem? Então, no referido horário, mais ou menos 17 horas, a vítima nos informou que havia sido assaltada e que teria sido levada dela a um aparelho celular. Com isso, ela passou algumas informações da característica do autor do delito e o veículo que ele utilizava. Então, foi feita algumas buscas nas câmaras de segurança, que apontavam no local, no horário, no horário que ele passou na rua. E alguns dos nossos parceiros aí da guarda reconheceram o veículo e a semelhança do autor. Aí, com essas informações, nos dirigimos até o local da residência do mesmo. E, na condução do mesmo, ele declarou ter sido o autor do delito. Em algum momento, ele esboçou alguma reação ou não? Assim que olharam vocês, ele já declinou falando que, de fato, tinha sido o autor do referido crime? Não, de momento, ele quis negar. Na diligência para cá, para a delegacia, o mesmo declarou que havia cometido o delito. E o celular, vocês encontraram já na posse de uma terceira pessoa? Sim, ele tinha ido deixar, deixou com um parente dele. Só que, lá para o parente dele, ele afirmou que o celular era dele e que ele pediu somente para resetar. Na palavra dele, no parceiro dele lá, ele entregou o celular para a gente sem nenhum tipo de problema. Ele já tem alguma passagem pela polícia ou é a primeira vez? Primeira vez. Não é de nosso conhecimento que ele tenha cometido algum outro delito aqui na cidade. E quais os procedimentos que a guarnição da 5ª companhia adotou perante esse crime praticado? De acordo com a declaração que ele fez, que ele se declarou ter cometido esse delito, o mesmo foi apresentado aqui na delegacia e agora está à disposição aqui da DP. Ok, portanto agradecemos aos militares da 5ª companhia da cidade de Urbano Santos. E você não se esqueça de se inscrever na TV Outro Nível, ativar o sino para todas as notificações, deixar seu like, compartilhar as nossas reportagens. Grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.